Música Três deputados eleitos prefeitos deixam a Assembleia de Sergipe. Ministério reconhece emergência em quatro cidades de Sergipe. Artista plástica Tatiana Cobet é homenageada pela Lese e pesquisa alerta para o número de infarto em mulheres. Agora, no Jornal da Lese. Música As eleições de domingo foram o tema de pronunciamento dos deputados estaduais na sessão desta segunda-feira. Mais de um milhão e meio de sergipanos foram às urnas escolher os novos prefeitos e vereadores do Estado nessas eleições municipais. Essa é uma prática a cada dois anos exercido pelos eleitores, como é o caso do aposentado Leonardo Inácio, que não perde nenhum pleito e leva para o dia da eleição o título de eleitor e o documento oficial com foto. Eu sou idoso, já entrei de primeira e foi rapidíssimo, não demorei nada. A prioridade então? Foi a prioridade, é. Voltei rapidinho. Teve algum problema com relação ao seu documento ou a sua digital? Não, não teve problema nenhum. Tudo correu muito bem. A voz do povo é a que ressoa no dia da eleição. Tudo é imprevisível. Os candidatos convencem os eleitores de suas propostas que devem alcançar melhor qualidade de vida e garantia de direitos humanos à sociedade sergipana. Isso deve ser aprendido desde criança. Vanessa Coutinho é um exemplo e traz sua filha para participar das eleições. Eu acho que é importante, sim, eles participarem desse momento, né? Eles ficam até contentes, gostam de estar participando dessa movimentação, que é uma coisa importante, né? Para a história deles também, para conhecer o momento, né? Para conhecer a importância do nosso voto, né? De estar contribuindo com o nosso governo, né? O que é que está acontecendo no município, no estado, o que é que é importante, né? A Cátia, então, veio com toda a família para mostrar que seu compromisso cívico foi aprendido por todos de sua casa. Não, não, muito tranquilo. Ultimamente as eleições têm sido muito tranquilas. Eu fui a terceira e foi muito rápido. Eu, minha filha também, foi muito rápido. Meus irmãos que votam aqui, todos muito rápido. É tanto que já estamos todos indo embora. O voto é obrigatório, mas em alguns casos é possível justificar a ausência em qualquer colégio eleitoral no dia do pleito. Aconteceu com a estudante de arquitetura, Aline Souza, que mora em Sergipe, mas o título é da Bahia. Motivo porque eu moro na Bahia, então, para eu ir e votar fica um pouco complicado. É, e é tão longe assim, aí tem como. Mas você acha importante participar das eleições e votar mesmo? Você acha importante porque o cidadão tem o direito de escolha do seu candidato. Então, para a gente ter uma cidade melhor, é importante a gente exercer essa cidadania. Foi bastante tranquilo. Eu cheguei aí e não demorei nem dois minutos e consegui votar, graças a Deus. Está tudo tranquilo aqui. Até então está tudo tranquilo. Em ano eleitoral, as ruas ficam assim, cobertas com os famosos santinhos. Essa é uma prática ilegal dos candidatos. As leis eleitorais são rígidas sobre a forma como deve ser feita a campanha política. No total, Sergipe possui 686 mil eleitores do sexo masculino e 768 mil eleitoras. Já quanto à faixa etária, com o maior número de votantes, 373 mil eleitores estão entre 25 e 34 anos. Sobre o grau de instrução, 448 mil eleitores possuem ensino fundamental incompleto. A capital sergipana contabiliza 397 mil 228 eleitores e é o único que é possível segundo turno, já que o município tem mais de 200 mil habitantes. Em Sergipe, dois candidatos a prefeito não tiveram os votos validados pelo Tribunal Regional Eleitoral. É que eles tiveram a campanha suspensa, mas recorreram da decisão judicial. Os candidatos que não tiveram os votos validados pelo TRE foram Lara Moura, do PSDC, em Japaratuba, e Elinho, do PSDB, em Pirambu. Em Japaratuba, o prefeito eleito é Suquita, do PTN, e em Pirambu, doutor Newton, do PMDB. Irã Barbosa, do PT, foi o vereador mais votado em Aracaju. Ele obteve 8.809 votos. Veja a relação dos 24 eleitos para a Câmara de Vereadores da capital. Foram reeleitos na Câmara Irã Barbosa, do PT, Vinícius Porto, do Democratas, Lucas Aribé, do PSB, Bigode, do Santa Maria, do PMDB, Anderson de Tuca, do PRTB, doutor Manuel Marcos, do PSDB, Nitinho, do PSD, e doutor Gonzaga, do PMDB. Foram eleitos para a Câmara de Vereadores de Aracaju, Kit Lima, da Rede, Juvencio Oliveira, do Democratas, Zezinho do Bugio, do PTB, Isaac, do PCdoB, Pastor Alves, do PRB, Evando Franca, do PSD, doutor Emília Correia, do PEM, Elber Batalha, do PSB, Seu Marcos, do PHS, Jason Neto, do PDT, Fábio Meirelles, do PPS, Palhaço Soneca, também do PPS, Tiaguinho Batalha, PMB, professor Bittencourt, do PCdoB, Cabo Amintas, do PTB e Américo de Deus, da Rede. Aracaju foi a terceira capital onde houve maiores abstenções na eleição de domingo passado. 38,94% foi o percentual da soma de abstenções, votos em branco e nulos em Aracaju. Nesse quesito, a capital sergipana só ficou atrás de Belo Horizonte, com 43,14%, e Rio de Janeiro com 42,54%. A capital com menor percentual foi Manaus, com 18,40%. O PMDB é o partido que elegeu mais prefeitos em Sergipe nas eleições deste ano. PMDB, 15, PSC, 10, PSB, 9, PSD, 7, Democratas, 6, PSDB, 5, PR, 4, Rede Solidariedade, 3, PRB e PT, também 3, PTN, PDT, 2, PTC, PCdoB e PTdoB, 1 cada. Três deputados estaduais se candidataram a prefeito e foram eleitos domingo passado. Em janeiro, eles deixam a Assembleia Legislativa para assumir a prefeitura de suas cidades. Os três deputados estaduais eleitos para o Executivo Municipal a partir de 2017 foram Gilson Andrade, do PTC, Padre Hinaldo, do PCdoB e Valmir Monteiro, do PSC. Gilson Andrade está no terceiro mandato de deputado na Assembleia Legislativa de Sergipe. Foi eleito na cidade de Estância no último domingo com 40,79% dos votos válidos, derrotando o atual prefeito Carlos Magno, do PSB. O parlamentar disse que a experiência no Legislativo vai contribuir para seu trabalho à frente do município. Todo político almeja um dia assumir o cargo executivo. E é um sonho meu, desde que eu me envolvi na política, lá em 2004, na condição de vice-prefeito, que eu tinha esse sonho. E esse sonho foi realizado no outro domingo. Então, o sentimento maior é de eterna gratidão ao povo de Estância. Aqui, a Assembleia Legislativa contribuiu bastante, né? Então, tenho certeza que estarei assumindo, a partir de 1º de janeiro, os destinos do município de Estância, com mais experiência, né? E essa experiência aqui adquirida será colocada em prática todos os dias na gestão pública do município de Estância. No primeiro mandato, como deputado estadual, Padre Hinaldo foi para a disputa na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Será o novo prefeito da cidade, com um resultado de 35.190 votos. Ele fez questão de destacar as prioridades ao assumir o Executivo Municipal. Primeiro vem a questão da saúde, que é uma realidade sofrida no nosso município. Foi um compromisso que nós assumimos, de construir uma nova saúde no município de Nossa Senhora do Socorro. Depois, a questão da educação, onde as escolas não têm muitas delas estruturas básicas, para que o professor possa produzir, para que o professor possa realmente ensinar. Muitas escolas não chegam a merenda escolar. Temos crianças muito pobres em Nossa Senhora do Socorro, que a única refeição que faz é a refeição na escola. Tem que ter uma atenção também especial para a educação. Depois, uma das colocações da população, a questão da segurança pública, onde nós sentamos com a Guarda Municipal, nós temos 190 homens e mulheres na Guarda Municipal, mas falta uma estrutura. Depois, uma das maiores dificuldades também é saneamento básico. Tem muitas ruas, esgoto nas portas das pessoas, as crianças brincando dentro dos esgotos, ficando doentes. São muito de trabalho. É um desafio imenso. Mas não é impossível. O deputado Valmir Monteiro retorna à Prefeitura de Lagarto. O parlamentar ganhou o pleito com 59,24% dos votos válidos, contra 37,95% do ex-prefeito Jerônimo Reis. Valmir Monteiro não compareceu à sessão desta terça-feira. E veja quem assume a vaga dos deputados estaduais que se elegeram prefeitos a partir de 1º de janeiro. Gilmar Carvalho assume a vaga de Gilson Andrade. Adelson Barreto Filho entra no lugar de Padre Naldo. Morito Matos substitui Valmir Monteiro. O deputado Antônio dos Santos, do PSC, continua na disputa como vice-prefeito na chapa encabeçada por Valadares Filho, PSB, que concorre com Edvaldo Nogueira, PCdoB, no 2º turno das eleições em Aracaju. E veja a seguir. A artista Tatiana Cobet recebe o título de cidadã sergipana. Mégis Fe Shake Palcopa Mégis Fe Mégis Fe Mégis Fe